Existem diversas linhas do tempo, mas independente de qualquer uma que eu escolha Tudo leva pro mesmo final, um deles sempre acaba morrendo Afinal, esse é o único destino plausível para uma rivalidade do entier Então não importa qual dos três finais aconteça, sempre acaba do mesmo jeito Eu sempre fiz você estar com a mulher do Superman, por quê? É sério que ainda precisa de motivos, não tá bom, eu queria deixar ele igual a você Dessa vez não conseguiu Talvez não nesse universo, mas em alguma linha do tempo eu matei a Luiz Lane e Metrópole sumiu Antes de te botar no bate imóvel, eu prometi Que você nunca mais se afugir Você com faz seu longo caminho até Gotham e você precisar me responder em algum momento Que tal pergunta da bomba? A liga tá cuidando disso A versão minha tá mais escuro aqui dentro Agora eu entendo Não precisa dizer nada Eu sei muito bem Muito bem Você com você também precisa de mim Afinal, nossa piada faz eu me sentir tão bem Mas eu ainda quero brincar com o Superman Quem sabe quando o filho dele nascer Eu não acabei brincando com ele também Naquele momento o Batman então agiu E tomou a melhor decisão que no fim poderia tomar Pro Superman não precisar ser corrompido O morcego sujou suas mãos e decidiu se entregar Ele se dirige a polícia, revelou sua identidade E com o corpo do Coringa afirmou junto de seu nome Meu nome é Bruce Wayne e eu vim aqui pra me entregar Pois eu acabo de tirar a vida de um homem Não existe salvação pra mudar tudo isso A vingança contra a insanidade Resultaram no ciclo maldito Qual dos dois vai ceder Encontrar os seus ideais Não importa, afinal só existem três finais Nessa vez isso é uma piada mortal A filha do comissário não vai mais andar Isso tudo é pra você me matar Quer saber o que o Gordon me disse antes de eu vir até aqui? Ele falou pra te prender porque a justiça dá certo Talvez nem todos se enlouqueçam porque tem um dia ruim Talvez tenha sido só você que enlouqueceu desse inverno Ando que tá esperando, me prenda e me bata outra vez Receba de novo os aplausos e a glória de tudo que você já fez Não, não vou te machucar Não quero chegar ao ponto em que precise te matar Será que não dá pra isso mudar? Me deixa te ajudar só dessa vez Coringa, não é o fim, eu posso te habilitar Não, 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 é tarde demais Para mim Abandonei a sanidade há muito tempo E eu tenho medo de voltar e me ferir Isso me lembra até uma piada Haviam dois loucos no hospício Mas um dia eles decidiram que não queriam viver mais lá Então subiram até o terraço e viram toda a liberdade Um pulou entre os prédios sem problema Mas o outro teve medo Então o primeiro louco falou Aê, eu tenho uma lanterna Eu posso fazer uma ponte de luz E você vem caminhando entre ela Daí o segundo falou Você acha que eu sou o que, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade O Batman finalmente entendeu Que ele e o Coringa eram os loucos do hospício Ele conseguiu voltar para a sanidade Mas o palhaço tinha medo de tudo isso A lanterna era a ponte entre a sanidade Mas o palhaço temia aceitar a ajuda Pois tinha certeza que seria abandonado Somente o Batman viu nessa chuva Não existe salvação pra mudar tudo isso A vingança contra a sanidade Resultaram no ciclo maldito Qual dos dois vai ceder? Encontra os seus ideias Não importa afinal só existem Em três finais No seguro eu te droguei, mas não precisa temer Eu não afeitei sua mente, só foi pra não se mexer Sai dessa menina nos becos, matei os pais dela pra ver Como é que alguém fica igualzinho a você Não sou doente como pôde, como você foi capaz Não se preocupe, esse gás vai fazer lá e muito mais Eu sou cansado desse fato, desse jogo e dessa briga E como eu fiz um impensável Eu matei o Coringa Crianças estão condenadas a sorrir Desculpa, isso não foi engraçado Bati família pra que eu possa me cobrir Eu matei todos com o preparo E agora mais ninguém vai me parar O Coringa conseguiu, até no fim me fez sorrir Se eles temem um Batman, velho e sombrio diante ao luar O que será que vão pensar? Eu vou ver o Batman que ria Hã? 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 Não! Não! Existe salvação pra mudar tudo isso A vingança contra a insanidade Resultaram no ciclo maldito Qual dos dois vai ser teu? Encontra os seus ideais Não importa, afinal só existem três finais Eu avisei, não avisei Independente dos fatos Independente da realidade que você escolha Tudo leva pro mesmo caminho Afinal, só existem três finais Eu avisei, não avisei Eu avisei, não avisei Eu avisei